Eita meu sertão nordestino Boa chuva gente, boa chuva hoje 2 de março de 2024 gente Meu sertão nordestino amanheceu chovendo gente Nesse sabadão maravilhoso Hoje cedo gente, logo cedo 7 da manhã pessoal 7 da manhã Essa chuva maravilhosa Vem pra molhar o nosso solo Eita coisa boa gente Coisa boa, coisa maravilhosa Fazendo aqui esse registro pra vocês Aqui do meu quintal pessoal Olha aí Que coisa maravilhosa Esse é meu sertão nordestino gente Chuva abençoada por Deus Que muitos esperavam gente Por essa chuva Maravilhosa gente Maravilhosa Realmente Muito significante Para as pessoas que plantam Que tem criações de gado Olha lá pessoal Olha lá a marca do Purriômetro Estão vendo? E tá subindo pessoal E tá subindo E a chuva continua gente A chuva continua Valeu pessoal Um abraço a todos vocês Que vocês tenham um final de semana Maravilhoso gente 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 Obrigado.